Bom, eu não sou oriental e muitos de vocês não, mas aqui no nosso cantinho dessa coluna nossa na RTV a gente vai mostrando pra vocês, olha que coisa mais linda, Shiva, a sabedoria, né? E aqui, olha, o que eu disse pra vocês, uma das colunas, ela tem esse pontinho aqui no sexto sentido, na terceira visão, é a expansão cósmica, quer dizer, isso pra mim simboliza o quê? Porque eu sei a verdade, eu tenho a sabedoria, eu sei tudo porque eu tenho o meu sexto sentido aflorado. Então, isso aqui é pra você, pro menininho que tá me gravando de presente, mas faz parte da nossa linha, é uma vela e é o que eu posso dizer a você, é maravilhoso, pra você que é budista, pra você que crê que o pensamento tem que ser positivo, pra você que crê nos antepassados, eu acho, eu não acho, eu tenho certeza, tem que ter uma imagem dessa dentro de casa, isso simboliza sabedoria, é o tamanho da orelha, quanto maior, quanto mais velho a gente fica, vocês já repararam, mais comprida a orelha fica, tá aqui, ó, é isso mesmo, simboliza sabedoria. Um beijo e até semana que vem, pra todo mundo um grande abraço, é pra você, viu, lindão? Um beijo e até semana.